Fala galera lindo, beleza com vocês? Eu sou o Helder, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal Jacaretec No vídeo de hoje eu vim trazendo pra vocês um unboxing aqui de um modelinho muito interessante, galera O Halo RT2 ou LS10 Como vocês sabem, a Halo tem braço ali firme e forte com a Xiaomi Uma empresa apadrinhada por ela E no vídeo de hoje nós vamos trazer um unboxing muito interessante sobre esse modelo aqui Que eu tô gostando demais, galera, já fiz alguns testes com ele aqui E o bicho é bonito Então vem comigo conferir todas as características do Halo RT2 Vamos lá, galerinha, vamos falar agora da caixinha A caixa é uma caixa bem simples Como de praxe a Halo sempre manda as caixas simples Porém não deixa de conter informações importantes Aqui de cara nós temos o smartwatch Vamos tirá-lo, lembrando que eu já fiz alguns testes Estou refazendo aqui, retirando a embalagem novamente, né? Pra vocês verem como é que ele vem bem embaladinho Temos essa espuma protetora De ladinho Vamos aqui tirar o manual dele Aqui então está o seu manual, né? Velho e bom o manual E é um manualzinho bem completo, galera, viu? Inclusive ele vem no nosso português Instruções sobre a operação e os mais quase ninguém vai ler isso Nada mais na caixa E aqui nós temos o seu cabo para carregamento Cabo para carregamento proprietário, tá? Então evite perder, senão você vai ter que comprar um outro igual De nossas mãos Vamos tirar essa película protetora Vou colocar aqui de lado Gente, ele está com umas manchinhas aqui Porque eu estava utilizando ele para alguns testes, tá? Não usando assim intensamente Mas fazendo testes com ele E vocês sabem como é que é, né? Essa tela dele é muito bonita E eu vou começar a falar para vocês Dessa tela aqui A tela do Halo, enquanto ele liga aqui para a gente Eu já vou ligando ele Ele tem uma tela de retina HD Segundo a Halo, é uma tela AMOLED de 1.32 polegadas Com vidro curvo É isso aí, galera Aqui vocês podem ver aqui Vou mostrar Nas bordas tem o vidro curvo Isso para evitar que o smartwatch, galera Em qualquer esbarrão, né? Você possa trincar a tela dele fácil Isso é bem legal É um padrão 2.5D Possui uma densidade de pixels muito boa 360 ppi, tá? Que é abreviatura para pixels, né? Por polegada Você também pode personalizar Esse maravilhoso smartwatch Com várias watchfaces Inclusive, né? Para começar a falar logo Como nós estamos falando da tela Vamos falar das watchfaces Olha aqui Passando para o lado Você já tem algumas pré-carregadas nele aqui Tá? Uma mais bonita que a outra E aliado com essa tela Super AMOLED dele, galera Fica muito lindo Talvez pela câmera aqui Você não vai ter tanta noção Da qualidade que a Halo está entregando Nessa tela Mas é realmente muito boa Inclusive, eu já fiz vídeo aqui no canal Do outro modelo da Halo Que eles me mandaram Vou deixar o card aqui para vocês, tá, galera? O RS4 Que também é muito top Ele também tem uma tela AMOLED A diferença é que ele é quadrado, né? Isso aqui é redondo Então, aqui já temos várias watchfaces Que você pode personalizar Olha só E é uma mais bonita que a outra E pelo fato Nós temos essa tela Super AMOLED Olha que lindeza que fica, galera Olha que lindeza que fica A tela Deixa eu até passar um paninho Aqui nessa tela Realmente é uma tela Bem formidável Como vocês podem ver aqui Extremamente bem acabada Sem rebarbas O relógio tem uma caixa, né? Ou corpo em metal Como vocês podem ver Acredito que seja uma liga de alumínio Ou zinco Que geralmente eles são feitos Muito bem estruturado Bem leve Embora seja de metal Nós temos para controlar Apenas esses dois botões Esse botão de cima Liga e desliga a tela Tá bom? E você também pode usar A função virar o pulso E esse botão aqui Você tem acesso ao menu Tá bom, galera? É bem simples mesmo Pulseiras são de um silicone Bem agradável ao toque Esse toque aqui da Halo Eu acho bem interessante Ela personaliza bem os produtos Trazendo consigo uma identidade Nós temos um feixo aqui Em metal Tá? Mais resistente A porção, como eu disse É bem agradável ao toque Você pode trocar ela Porque ela tem essas borrachinhas aqui Aliás, esses grampos Para você trocar Tá bom, galera? E é isso aí Olha que corpo bonito Desse smartwatch Tá? Muito interessante mesmo Ela está de parabéns O design do relógio Está bem bonito Como vocês podem ver As pulseiras são bem resistentes E bonitas Agora, para falar da bateria do dispositivo Galera, eu estou com essa bateria portátil aqui Eu vou fazer um breve teste Segundo o fabricante Ele possui uma bateria de 330 mAh Isso vai te garantir 20 dias de uso No modo básico O que é o modo básico? É você usar basicamente o relógio Como um relógio Isso mesmo Sem usar muito as funções de atividade Deixar ele no modo automático E aí ele vai Poupar bastante energia Vai te garantir 20 dias de uso No modo básico E no uso diário Naquele modo mais intenso Segundo a Halo A bateria está totalmente carregada Você consegue 12 dias de autonomia Tá, galera? 12 dias de autonomia O cabo é bem comprido Se eu não me engano Deve ter meio metro aqui É um cabo resistente Mas como eu disse para vocês Não o percam Porque se vocês o perderem Vocês vão ter que buscar um Que seja compatível com o seu smartwatch Aqui abaixo Nós temos aqui Esse belo acabamento Tá bom? Vou até passar um paninho de novo aqui Olha só que belo acabamento Que a Halo deu aqui Atrás do seu smartwatch E temos aqui o seu sensor Lembrando que tem uma película Aqui sobre esse sensor O Protegener Eu não tirei, tá? Porque talvez eu venda Esse smartwatch Então eu não vou Tirar a película protetora Aqui abaixo Nós temos os parafusos, né? Que selam o produto Esse acabamento aqui Está me parecendo Ser um tipo de cerâmica Se for É de boa qualidade, tá? Ou algum tipo de metal Não sei ao certo Aqui nós temos Os seus pinos para carregamento Onde você vai conectar O carregador Que é magnético E ele fica aqui, galera Bem firme, ó Agora vamos passar aqui Para as funções de esporte dele Bem, falando aqui Das funções esportivas Como eu já dito Para vocês aqui Desde o início Ele tem 12 modalidades esportivas Eu já coloquei o relógio Aqui no meu braço Para você ver No pulso Como é que ele fica Ele não tem um pulso Muito grosso Nem muito fino E o relógio Já mostra que fica Bem confortável Um lembrete importante A todos vocês Usuários de smartwatches Eu não sei se vocês sabem Mas um detalhe importante Na ergonomia E uso desses dispositivos Não usem o smartwatch Aqui, galera Tem pessoa que quer usar O smartwatch Bem aqui, ó Está vendo esse ossinho Aqui que você tem Aqui no pulso, gente? Você tem que usar O smartwatch Atrás desse pulso Por quê? Porque o sensor dele Fica totalmente em contato Com a sua pele E isso vai fazer com que o sensor Faça a medição Da maneira mais precisa Possível que ele possa Lembrando que os dados Sempre coletados Por esses dispositivos São apenas para simples referência Não são dados médicos Mas de qualquer forma Se você não utilizá-lo correto Aí que ele não vai medir Certo mesmo, tá? Tendo dito isso Vamos aqui Para você ter acesso Às informações do relógio Antes de falar um pouquinho Da questão Dos esportes Vamos aqui Abaixando aqui Você tem a central de controle Na central de controle Você tem acesso A todas as informações Bateria Se ele está ou não Conectado a algum dispositivo Data Hora Tá bom, galera? Opção de localizar o telefone Modo não perturbe O brilho E a taxa de brilho dele É muito boa Por ser uma tela AMOLED Viu? Você pode usar tranquilamente Sob a luz intensa do sol Que ainda assim Você vai conseguir Visualizar as informações Aqui nós temos Essas configurações Que são Controle de brilho As watch faces A versão do dispositivo Para você saber qual é a versão Opção desligar E a opção resetar Que nada mais é do que Formatar o relógio Nada mais do que isso Arrastando para o lado Tanto para a esquerda Quanto para a direita Você vai ter acesso Aos atalhos Que é uma opção Batimento cardíaco Inclusive ele já está funcionando aqui Nós temos o resumo Das atividades Tá bom? Calorias Passos Distância percorrida Monitor de sono Eu ainda não dormi com ele Portanto Então não tem como saber Ainda qual foi O meu nível de sono Nós temos aqui A questão da Saturação do oxigênio Vocês podem ver Que o desenho Está indicando Não usar aqui Mas usar aqui Mais atrás Onde eu estou usando Exatamente no pulso Se você usar ele Bem aqui nessa dobra Do pulso Ele não vai funcionar Corretamente Então use mais atrás Inclusive nessa função Pede para você Ficar quieto Para que o relógio Possa fazer a medição Correta Olha só Aí ele vai poder Medir corretamente E aí Quando você finaliza A medição De qualquer dado Ele ainda vai te mostrar Algumas informações a mais Aqui nós temos o clima Nós temos esse exercício De respiração Que é bem interessante Tá E o que eu precisei De falar aqui Do batimento Aqui no batimento Cardíaco Por exemplo Se você rolar para baixo Ele tem mais informações Para você Mais dados Para você que quer ver As médias As últimas horas Da semana Ele vai mostrar aqui Para você Todos esses dados Muito completo Galera Aqui as atividades Para acessar as atividades Você vai aqui Nesse segundo botão Aqui você vai ter acesso Então As doze opções Que segundo a Halo Ele pode te oferecer Entre elas tem aqui Se não me engano Esquidio É corrida Aqui nós temos Caminhada rápida Ciclismo Escalada Spinning Yoga Corrida Indoor Corrida na esteira Treino De Treino integrado Não sei o que Quer dizer Esquidio Ginástica Basquetebol Futebol E remo Muito legal mesmo Então para acessar Qualquer uma das opções É só você entrar Ele vai pedir para você Dar o gol Você dá o gol Aqui vai começar O tempo da sua atividade Aqui os batimentos Ele vai medir E aqui as calorias Ao final Que você estiver realizando a atividade Ele vai fazer toda a sua compilação De dados E te jogar lá Para o aplicativo Para você conseguir acompanhar Você dá um play ou pause Para finalizar a atividade Dá o ok E pronto A atividade está finalizada Falando então Da sua resistência à água Como eu disse para vocês No início do vídeo O relógio ele conta Com a certificação IP68 Essa certificação galera Ele garante Que o relógio Ele pode ser submerso Por até 3 metros De profundidade Ele resiste A também chuvas Resistente ao suor E acidentes Quando você cai na água Porém Segundo o fabricante Ele não é recomendável Que você faça natação Com o relógio Ele não é adequado para isso Nem mergulhe Em água salgada Também não tome banho Em água quente Com o relógio Ou expõe ele A vapor de água quente Isso pode danificar O relógio E não será coberto Pela garantia Que segundo a loja Onde eu fiz a compra Que é a Youpin Lab É de 12 meses Porém você não pode Fazer isso Senão você vai Invalidar a sua garantia Galera Para acessar as outras funções É só você arrastar De cima para baixo Olha só que legal Aqui você vai ver O status Que é aquele resumo Que eu já falei para vocês Batimentos cardíacos E você tem uma série De dados Que eu já mostrei Tá bom Então eu vou me delongar nisso Monitor de saturação Esportes Aqui nós temos A função de exercícios Recorde de exercícios Aqui vai ser os dados Conforme você for fazendo Seus treinos Ele vai guardar Tudo aqui para você Ter acesso Tá bom Que vai ser então Uma partinha Onde você vai guardar As suas métricas De atividades físicas Aqui nós temos Também o clima O monitor de clima dele Que você sincroniza Uma vez que estiver Sincronizado com o smartphone Perdão No aplicativo Já já eu falo do aplicativo Ele já vai ficar sincronizado Aqui nós temos O monitor de sono É óbvio Não precisa nem mencionar Que para isso Você precisa dormir Com o relógio Agora aqui abaixo Nós temos a questão Das notificações As notificações Ele é bem completo Ele consegue exibir Boa parte dos textos Que são enviados Para você Tá bom Boa parte dos textos Ele consegue exibir Inclusive das redes sociais SMS Instagram Facebook Telegram Whatsapp Ele consegue Além das demais Notificações Que o próprio relógio mostra Como a notificação Do clima também E isso eu achei Bem interessante As notificações São bem completas E eu não tenho O que reclamar disso Ficou muito bom É uma pena Que ele não exiba Imagens Ou os emojis Mas só de você Já ver o texto De que alguém Está te mandando Uma mensagem Você já fica alerta Quando você não puder Tirar o relógio Perdão O celular do bolso Ou não for tão seguro Então você pode olhar Pelo seu smartwatch Uma outra função Bem legal Que ele tem também Prática Galera Vamos entrar aqui Nessa função More Aqui nós temos A primeira função Que é o cronômetro Para quem gosta muito De cronômetro Tem muita gente Que faz uso Dessa ferramenta E é bem útil Eu também acho bem útil Aqui nós temos O temporizador Temporizador dele Você pode colocar O temporizador Aqui antes Cinquenta e nove segundos Cinco minutos Ou você pode Personalizar Para quantos minutos Você precisar Nós temos também A função Localizar o telefone Que é aquela Que ele vai jogar Um alerta No seu telefone E ele vai vibrar Ou dar um alerta sonoro Bem galera Vamos falar agora Do aplicativo dele Eu estou aqui Com o aplicativo aberto O aplicativo é O Halo Fan Ele está disponível Tanto na Play Store Que é para os Androids Quanto para a iOS Quem é Quem tem o iPhone Tá bom Então ele está disponível Para os dois sistemas operacionais Então fica tranquilo O procedimento Que eu vou fazer aqui É no Android Mas não tem Diferença basicamente Nenhuma para o iOS Tá bom galera Você vai conectar O relógio por aqui Tá em meu dispositivo Aqui nós já estamos Com ele conectado Vamos entrar aqui Halo E aqui já está mostrando Para mim 97% de bateria Aqui nós temos O ajuste das watch faces Ele tem algumas watch faces Não são tantas assim galera Mas é bem interessante Viu Tem várias watch faces Aqui ó Já para você fazer A instalação No seu smartwatch Tem umas bem bonitas E ainda você pode Personalizar Uma watch face Aqui ó Você pode vir aqui Nessa opção Selecionar aqui Qualquer foto Do seu álbum aí Você vai aqui Recortar Ela E aí depois É só Depois de recortar Vem aqui E faz a sincronização Olha só que legal Essa tela AMOLED dele O melhor Que você pode Colocar qualquer papel De parede Com cores vibrantes Que ele vai corresponder Gente É muito top Frequência cardíaca Aqui você pode Definir ele Para alto Ou manual Mensagem Que eu já falei Para vocês É as notificações Que ele vai poder Exibir de todos Os aplicativos Que você tiver instalado Todos Nós temos também O modo não perturbe Despertador Aviso de sedentarismo A cada meia A cada uma hora A cada meia hora Conforme você definir Ele vai te alertar Para dar uma caminhada Aviso de recebimento De ligação De chamada Ele consegue te mostrar As chamadas que estão Vindo do seu celular Porém O relógio não tem Alto-falante Então você não consegue Atender Mas você consegue Recusar as chamadas Através dele Tá bom A opção é levantar O pulso Para acender a tela Também é bem interessante E a tela acesa Você consegue programar Para até 15 segundos No máximo O aplicativo é isso galera É bem simples de mexer Que vocês viram E não tem segredo De mexer nesse aplicativo Ele vale muito a pena Tá galera Com relação A minhas considerações Sinais a respeito Do Halo RT2 Ou LS10 É que Um ponto negativo Que eu encontrei Que tudo tem um ponto negativo É que por exemplo Ele não está atualizado Para o nosso português Mesmo embora Isso não traga Tantos problemas Assim para o uso Pois o menu dele É muito intuitivo Fácil de manusear Até porque Você consegue Deixá-lo em português Para isso Basta você Utilizar o aplicativo Halo Halo Que é um aplicativo De terceiros Não é um aplicativo O oficial que é o Halo Fanta Que você pode baixar Na Play Store Eu não sei se Esse Halo Halo Está disponível Para o iOS Mas no Android Eu consegui localizar ele Então você consegue Deixá-lo em português Eu vou deixar Todos os links Aqui na descrição Desse vídeo Inclusive O link Da loja Onde eu fiz a compra Desse modelo Aqui galera Que é a loja Youpin Lab Ela envia para todo o Brasil Tem frete gratuito E está com super promoção Aproveitem para pegar O seu Halo Está utilizando O seu RT2i Me diz o que você está achando Estou querendo saber A opinião da galera Para poder trazer Mais produtos Da Halo Aqui para o canal Vou ficando por aqui Um forte abraço Jacaré Tamo junto E é isso aí galera Até mais Fique com Deus E até a próxima Falou E é isso aí